Amar é viver com todo o coração. Essa palavrinha de apenas quatro letras é capaz de gerar os sentimentos mais puros que vive em cada um de nós. O amor une, aproxima, traz paz, leveza e gratidão. O que você faz hoje para espalhar a magia do amor? Neste mês, reforce os sorrisos, compartilhe momentos, viva e construa memórias cada vez mais alegres. Escreva histórias inesquecíveis, fortaleça os vínculos familiares e renove os sentimentos de bondade, esperança e prosperidade. Olhe para o lado e expresse seu amor. Esse sentimento tão puro e verdadeiro merece ser transbordado a cada instante. Vamos juntos espalhar mais amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.